Não é a vaca que degrada as áreas, é o burro, o burro do homem que tomou a decisão por ela. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como as cercas elétricas podem nos ajudar a fazer um planejamento das propriedades rurais, aonde a gente consegue somar as eficiências dos animais de produção. Então, os animais de produção, diz um estudioso, o Johann Zitzman, que é um estudioso do Zimbábue, ele diz o seguinte, que os animais têm uma função dupla. A função de produzir, e obviamente essa produção vira renda, e a função de recuperar as áreas. Você veja que a partir de um prisma diferente, a gente consegue usar os animais em outra função. Para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que ter primeiro uma alfabetização ecológica, a gente tem que ter uma estrutura de gestão, aonde o bem-estar do lugar, o bem-estar das pessoas, dos animais e da situação financeira da propriedade, é considerado. A partir dessa alfabetização ecológica e dessa gestão, a gente consegue fazer um planejamento diferente. Então, as cercas elétricas, elas podem ser usadas para que a gente coloque os animais em constante movimento migratório dentro das nossas propriedades. Com as cercas elétricas, a gente consegue imitar o movimento migratório dos animais ruminantes nas savanas e pradarias do planeta. Os grandes angulares, até os médios angulares. Então, a gente tinha os bisões, os búfalos, os elefantes, enfim, os gnus, vários tipos de gnus. A gente tem muitos animais que têm um comportamento migratório. Eles passam por uma área e demoram mais ou menos um ano para voltar para ela. Esse movimento migratório faz uma utilização completa da vegetação, porque são milhares e milhares de animais passando, pastejando e romaniando. Mas depois essa área tem um período de descanso até que os animais possam voltar. Nós não podemos fazer isso mais em grande escala, porque as cercas impedem que a gente faça isso, né? O advento das cercas e das propriedades privadas. Mas a gente consegue pegar esse princípio e usar ele dentro da propriedade. Então, o movimento migratório, ele é causado por algumas variáveis. Uma delas é que os animais não gostam de pastejar e romaniar aonde eles urinam e defecam. Então, eles estão em constante movimento. A outra questão é que os animais andam em bandos muito apertados, altíssimas densidades. Se você reparar os documentários das savanas e pradarias, vocês vão ver que os animais andam sempre em bandos muito apertados. E isso é uma defesa dos predadores. Então, a gente tem daí dois insights do Alan Sabre, que trabalha com a questão do gerenciamento holístico de pastagens. Um dos insights é, não é o número de animais que degrada a área. É o tempo que eles ficam ali. Você pode degradar uma área grande com poucos animais. O problema é que a gente tem que ter uma densidade muito grande de animais por área e depois um tempo muito grande de descanso. Então, o tempo dos animais na área e o tempo de descanso da área é o que determina se o impacto animal vai ser saudável para aquela área ou não. Não é o número de animais. Basta a gente ver as savanas e pradarias que têm os solos mais ricos do planeta e são milhares e milhares de animais passando todo ano. Cada vez menos, porque a gente tem tido um efeito negativo nessas manadas. O outro insight dele é de que existe uma conexão presa-predador. Então, os animais também andam em bandos adensados porque a defesa deles contra predadores é andar adensados, é formar um grande organismo que anda junto, uma grande massa de animais. Então, a gente copia isso com a cerca elétrica na propriedade. É o que eu estou mostrando para vocês hoje. Vou mostrar os equipamentos e compartilhar alguns princípios nesse sentido. Então, eu estou num sítio que não é o meu, estou montando todos os equipamentos portáteis porque as estruturas móveis, o investimento em estruturas móveis que permitem imitar a natureza e permitem um empreendimento que seja flexível, você consegue levar para vários lugares, é muito importante. E com esse tipo de equipamento, a gente adiciona um papel aos animais. O Johann Zitzman fala que os animais têm um papel de produção e um papel de recuperação de área. Nesse caso, a gente também pode usar os animais com as estruturas móveis, as cercas móveis, os carregadores, os eletrificadores. E a gente pode ter rebanhos móveis que a gente pode usar numa lógica de arrendamento de outras passagens ou a gente pode ser pago para levar os animais para que eles mantenham as áreas para as pessoas. Pessoas que têm uma inclinação de usar menos combustíveis fósseis para ter um impacto positivo nos lugares onde elas vivem, vão estar mais inclinadas, ao invés de pagar a roçagem de trator ou roçadeira, pagar uma pessoa que leve um rebanho, por exemplo, de ovinos e caprinos para fazer uma manutenção diária, que é o que a gente começa a fazer aqui nesse sítio. Então eu vou explicar agora os equipamentos, os dois sistemas, um pequeno e um grande para vocês, e depois eu faço uns fechamentos aqui. Esse é um sisteminha pequeno. Normalmente os sistemas portáteis são assim. Esse aqui tem uma maneira de você pendurar ele aqui por trás num vergalhão. aqui ele tem um clube aqui para carregar a bateria interna dele. Ele tem dois níveis de choque, um mais forte e um mais fraco. E o painelzinho solar já embutido e a bateria aqui dentro. Então um sistema simples, ele é autocontido. Aí o choque dele vai para a cerca e o aterramento vem para cá. Normalmente a gente coloca o aterramento, uma aça de aterramento para cada joule liberado. Então nesse caso aqui ele tem um joule e ele tem mais ou menos um metro daquela barra já aterrada para baixo. Então é um aterramento suficiente. A gente consegue segurar aqui os cabritos. Aqui eu vou apresentar para vocês Joazeiro e Petrolina, o casal de cabritos aqui do sítio. Aqui vocês vão ver, essa cerca é uma cerca para galinhas que eu trouxe da Austrália. E ela serve muito bem também para os caprinos. Aqui o jeito de ligar, cuidado para não tomar choque. Qual que é o desafio aqui dessa propriedade? A gente não tem cerca de perímetro. A gente precisa aumentar o número de caprinos, porque uma das necessidades é exatamente desbastar essa capoeira que subiu. Então a gente quer manter algumas áreas abertas e algumas áreas inclusive com a copa aberta. Então a ferramenta, no caso aqui da cerca, é para a gente conseguir fazer os animais fazerem o trabalho para a gente. A esses dois caprinos aqui a gente vai adicionar os ovinos e eles vão rodar num rebanho só. Aí eu vou explicar aqui um pouquinho sobre densidade animal, sobre impacto e como é que a gente vai fazer isso. Mas primeiro eu vou explicar as questões aqui dos equipamentos. Para a gente carregar os ovinos, que são animais que têm mais isolamento ainda por causa da lã e tal, a gente precisa de um choque bem forte. Eu tenho essa cerca e eu tenho uma outra cerca de quatro fios, que é um SmartFence da Galaga que não está aqui hoje. Mas eu preciso rodar essas duas. Então eu uso as duas móveis e o carregador principal, ele vai ficar ali embaixo, atrás daquela caixa ali. E a gente vai trazer o fio e ligar esses dois sistemas móveis. Então a gente vai ter uma cerca de quatro fios que vai conter esses animais numa faixa de pastoreio. E a gente vai usar essa tela aqui como uma forma de conduzir eles de um lugar para o outro, criando um corredor. E aí para isso a segurança que a gente vai fazer são hastes móveis também de dois fios. A gente vai criar perímetros falsos, porque a gente não tem o perímetro na propriedade. Essas são as hastes. Uma haste convencional, ela é mais usada para bovino. E para a gente usar ela com dois fios, a gente tem que ter uma borboletinha plástica ou metálica que vai nela ali no meio. Aqui, uma gambiarra com um vergalhão fino. E a gente coloca essas presilhas que são isoladores. E a gente consegue ter uma cerca com dois ou três fios. E a gente consegue regular a altura que a gente quer. Então essas hastes com o fio turbo, vou explicar porque do fio turbo já já, vai fazer os perímetros falsos que a gente precisa para funcionar as cercas elétricas dentro. Ali, atrás dessa aralcária novinha aqui, vocês estão vendo um sistema florestal lá atrás. Uma das coisas que a gente vai fazer é usar esses animais com as cercas móveis para manejar também aquele sistema florestal que a partir de agora vai virar um agro silvopastoril. Aqui, a gente tem esse edificador MBS 800 da Gallagher. A Gallagher não é uma das marcas mais baratas, mas em termos de custo-benefício, ela provavelmente é a mais barata. Por que eu digo isso? Você quer sempre começar com o eletrificador mais potente que você puder ter. Por que isso? Porque ele aumenta a eficiência da cerca e pequenos problemas como, sei lá, o mato pegando na cerca ou algum vazamento, algum aterramento que você não está consciente dele, não vai ser suficiente para tornar a cerca ineficiente. Então, vamos lá. Aqui ele tem uma forma de você pendurar com o parafuso. Pode ficar pendurado em um lugar fixo. Pode ficar pendurado por uma haste. Tem aqui o espaço para haste. E ele pode ficar pendurado também pelo fio. Vocês veem aqui os ganchinhos de pendurar ele no fio. Então, esse aqui tem, como eu falei, 8 joules armazenados e 5 liberados. Então, a gente precisa de um aterramento forte para ele. E ele tem várias vantagens. A gente tem aqui os cabos que vão do eletrificador para a cerca, como vocês viram ali na cerca pequenininha. A gente tem a possibilidade de usar ele da bateria. Vou mostrar para vocês a bateria já, já. A bateria para o equipamento, a bateria para o carregador, o eletrificador. E a gente tem a possibilidade de ligar ele também na tomada, caso você esteja em um lugar onde você não tem nem a bateria e nem o painel. Então, ele tem essa função tripla. Aqui ele funciona painel solar e bateria. E ele protege a bateria. Quando ela chega a 40% de uso, ele começa a proteger ela. Aqui você tem uma função só bateria. No caso, você não tem painel solar, precisa montar uma cerca emergencial, você leva uma bateria estacionária. Aqui você liga ele na tomada. E aqui você tem uma checagem da sua bateria. Você coloca aqui e ele te dá aqui um nivelamento nessa luzinha aqui, que eu não vou ligar agora. A mesma coisa com relação à sua cerca. Ele te dá o tempo inteiro a eficiência da cerca. Tem os aparelhos que a gente usa para checar a cerca, mas esse aqui, ele já começa a te dizer, a partir desse visor aqui, como é que está a eficiência, a saúde do choque da sua cerca. Então, é um equipamento muito simples de usar, muito robusto, dura muito. Muito comum na Austrália. Era um dos equipamentos mais usados lá, quando eu morava lá. E a primeira companhia que fez a cerca elétrica, e é uma das mais, com maior qualidade, maior custo-benefício. Não é, de novo, o equipamento mais barato, mas você não quer o equipamento mais barato. Vou dar um exemplo aqui para vocês do equipamento mais barato. Quando eu comprei essa tela, que ela serve para caprinos, ovinos e para galinha, eu comprei o equipamento de um joule, era o mais portátil, porque era só para montar o galinheiro perto da casa. Para galinha funciona super bem, ele é forte o suficiente para deter cachorros, enfim, outros animais que podem querer predar as galinhas, mas ele tem um joule só. Agora, na medida em que eu vou usar para outras coisas, que eu quero ter uma multifuncionalidade do meu equipamento, ele já fica fraco para isso. Então, a gente quer sempre começar com o choque mais forte que a gente puder dentro do nosso orçamento. Então, não faz economia com o eletrificador, não faz economia com o fio eletroplástico, porque se você tem um eletrificador muito bom e o fio eletroplástico é uma porcaria, você não vai conseguir distribuir o choque. E com essas coisas, que são equipamentos relativamente baratos e muito duradouros, você consegue o efeito que eu estava explicando de usar os animais para o seu benefício na propriedade. Os animais com o propósito duplo de produção e de recuperação de área. Esse eletrificador da Galga, ele é vendido com um painel solar que talvez seja um terço ou metade desse painel maior aqui. Quando ele é vendido dessa forma, ele consegue ficar num palanquezinho e ele fica bem móvel. Vocês viram que ele tem vários encaixes, para pendurar no fio, para pendurar no parafuso, enfim. No meu caso, eu comprei um painel solar maior, porque eu vou usar ele para outras coisas também, e eu vou deixar ele fixo. E vou fazer os corredores para levar o fio eletrificado até os lugares onde eu preciso. Então, nesse caso, eu estou usando um painel solar maior, que vai ter outras funções, mas ele vai carregar também uma bateria muito maior. A bateria é muito maior, eu digo, do que a do pequeno, né? Então, os propósitos. O pequeno, para lidar com o galinheiro móvel e tal, e esse aqui, no caso, ele já começa a ter um porte grande, né? Aqui a gente consegue eletrificar muitos metros de cerca ou de tela, e sempre varia um pouco a força do choque, de acordo com a questão do aterramento, e a questão de quantas interferências tem nos fios, né? Se está arroçado ou não. Mas, no caso aqui, a gente tem uma bateria, uma estacionária de 100 amperes. São 100 ou 120, não vou lembrar agora. Mas, a gente precisa de uma bateria com bastante carga para poder carregar o choque com a potência de jaulo de saída, né? No caso desse eletrificador da Galega, são 5 jaulos de saída e 8 armazenados. Um dos maiores desafios que a gente tem para entender esse tipo de gestão e de planejamento que usam os animais como um recurso múltiplo, né? Com múltiplas funções nas propriedades, é o ego. Nós temos um apego pela alta produtividade. Nós temos um apego pelos troféus, né? Então, animais cada vez maiores, um peso de desmame cada vez maior. E isso joga muito contra a propriedade, e principalmente contra a propriedade pequena. O pequeno e médio produtor rural que acaba ficando preso numa armadilha de alta produtividade. A gente precisa pensar em lucratividade. Esses sistemas móveis e acercas elétricas, elas nos permitem pensar a propriedade de uma outra maneira. Primeiro, elas nos permitem colocar mais animais por área e fazer isso de uma maneira que melhora a saúde do lugar, melhora a ciclagem de nutrientes, melhora a captação de luz solar, melhora a infiltração de água no terreno, aumenta a biodiversidade do lugar. Porque você tem mais animais por área, mas você tem esses animais em áreas pontuais, enquanto grande parte da propriedade, enquanto esses animais não estão ali, está descansando e disponível para os animais silvestres. Então, as cercas elétricas, os carregadores móveis, as estruturas móveis, por exemplo, ordenhas móveis, enfim, a gente tem outras estruturas móveis, elas são muito importantes para a gente pensar os animais como aliados na produção e não como um problema. Esse paradigma pede que a gente pense não sobre produtividade, mas sobre lucratividade. As altas densidades aumentam a lotação, o número de animais na propriedade como um todo. A densidade é o número de animais por área em um determinado tempo. A gente pode, então, passar a pensar a lucratividade por área. Como que a gente aumenta a lucratividade da propriedade por área? Se eu tenho um agro silvopastoril, como é o caso aqui que a gente está fazendo a manutenção, você tem os andares da floresta produzindo e você tem os animais passando embaixo. Então, você multiplicou a sua área. Se você tinha um hectare de sistema agroflorestal, com os animais, você vai ter, então, dois hectares, pelo menos, um de agrofloresta em cima e um de animais embaixo. Então, você duplicou a sua área. Isso é possível ser feito com relativamente pouco investimento, mas aumenta a questão da mão de obra. Quais são os grandes desafios? A mão de obra, a reticulação da água, levar a água para todos os lugares para poder trabalhar dessa maneira e a questão do domínio da tecnologia das cercas, que foi o que eu falei para vocês aqui hoje. A gente não pode fazer economia com coisas que tornem o choque mais fraco. A cerca, ela fica forte pelo choque e não pela estrutura. Então, quanto mais forte for a cerca, menos trabalho dá para montar a cerca e menos estruturalmente forte a cerca tem que ser. Então, isso barateia. Então, o domínio da cerca, dos eletrificadores como tecnologia, é um desafio. A mão de obra é um desafio. A reticulação de água é um desafio. Mas, conseguindo fazer isso, nós conseguimos fazer com que pequenas propriedades dupliquem ou tripliquem, quadrupliquem a sua área no sentido de que a gente está sobrepondo empreendimentos nessas áreas com o uso dessas tecnologias. E aí, pensando para trás, não é só o uso das tecnologias. É o uso das tecnologias que foi alinhado com o planejamento, que foi baseado em uma alfabetização ecológica, em uma estrutura de gestão que tem em consideração o bem-estar das pessoas, dos animais, da propriedade e da economia da propriedade como um todo. Então, você vê que esse tipo de planejamento, ele só se torna possível a gente trabalhar com os animais como aliados quando a gente tem uma gestão mais integral, quando a gente consegue ter métricas e indicadores, ou seja, coisas que nos mostrem que o nosso planejamento está dando certo nessas camadas ecológica, social e econômica. Então, é muito importante que o planejamento venha lá de trás. Bom, fiquei aqui com algumas dicas do que eu estou fazendo aqui, material, enfim, como é que a gente vai tocar aqui nesse sítio, usando os animais para ajudar nos sistemas florestais e usando os animais para recuperar a área e manter as áreas abertas do sítio sem que a gente tenha que gastar com roçadeira. E, se te interessa esse tipo de pensamento, esse tipo de estrutura de gestão que traz esse tipo de planejamento, que aumenta muito a nossa chance de sucesso, um sucesso integral, que ele é um sucesso que ele é no econômico, no social, nas nossas relações, no nosso propósito de vida, e ele é também um sucesso no ecológico, porque ele restaura áreas, melhora os processos ecossistêmicos. Então, se você quer aumentar a sua chance de sucesso integral esse ano, eu te convido para participar da Bem Viver no Campo, onde eu vou compartilhar conceitos de gestão e planejamento de propriedades rurais. vai ser a sua melhor chance de ter um planejamento de sucesso integral esse ano. Se você está pensando em fazer um curso de desenho ecológico, planejamento de propriedades rurais, não faça, espere a oficina. Se você está pensando em comprar um sítio, não compre, espere a oficina. E se você já começou a fazer uma listinha de coisas que você vai fazer esse ano, isso não é um planejamento, isso é uma lista de coisas para fazer. Um planejamento precisa estar inserido em uma estrutura de gestão mais ampla, e eu quero compartilhar isso na oficina. Então, vamos fazer em janeiro, que é para todo mundo poder se organizar e passar um ano com mais chances de sucesso integral. Vamos lá, abraço!